E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui com um vídeo de terror, de susto, ou seja, quem vai se ferrar aqui? Eu. Estamos aqui com Hotel Remorse, ou seja, remorso do hotel. Então vamos lá, play game. É... Sábado teve vários... Um tiro ouvido no hotel, os ocupantes foram embora rápido na pesquisa... Procurando por seguro, tá? Ou seja, teve um tiro no hotel, todo mundo foi embora, e quem deve ter ficado? Eu, né? Só pode. Já começa legal, já começa assim com um tiro. Beleza, eu tô aqui dentro da minha casa... Não, a gente tá dentro do hotel, é verdade. E para interagir. 8 de abril. Ellen está grávida. A gente não planejou isso, mas eu vou ter que aceitar. Ela não é a única que eu amo. Nós vamos passar por isso e em breve vamos se casar. Nós vamos ter o resto da nossa vida juntos como um. Tá, tem alguma coisa que eu ia abrir aqui? Nada? Tá, a gente ouviu um tiro. Vamos embora. Beleza. Pera, se a gente ouviu um tiro, o pessoal já foi embora ou o pessoal ainda tá aqui? Não dá pra abrir, não dá pra abrir, não dá pra abrir e não dá pra abrir nenhuma das portas. Não dá pra abrir nenhuma das portas, eu acho que o pessoal foi embora. Meu corredor assim, galera. Eu já tenho um cagaço de corredor. Olha isso, olha o final do túnel. Tá, beleza. Ótimo. Tem alguma coisa piscando no final do corredor? Beleza, eu não consigo abrir nenhuma porta, a gente vai ter que ir pra lá, né? Óbvio. Normal, acontece. Putz. Eu tô tentando ver o que que tem lá. É uma carta. Mas pera, é uma carta que eu... Essas não é as cartas que eu escrevo? 18 de setembro. Como que isso foi acontecer? Eu não estava pensando nisso. Nós estávamos pensando em nos casar e ficar juntos pra sempre, mas agora ela foi embora. Como eu não pude sovar ela? Ela era a mais importante. Ai! Que que foi isso? Que que foi isso? Ai, abriu a porta. Ai. Ai. Tá. O que que tem... Fechou a porta, beleza. Tem um papel. Tem um papel. Isso eu não consigo traduzir não, galera. É uma língua que eu não consigo traduzir. Tá. A gente tá preso? A gente tá preso. Calma. Não tem nada pra interagir. Alguma gaveta? Não tem como agachar. Aqui. O criado mudo. Ah, não. É uma cadeira. Calma. Aqui tem criado mudo? Não. Armário. Estamos em Nárnia. Estamos em Nárnia agora, galera. A gente tá em Nárnia, né? Nárnia. Beleza. Que que é isso? Você ouviu? Que que é isso? Ai, que que é aquilo? Que que é aquilo? Que que é aquilo? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Eu não consigo me esconder. Eu não consigo me esconder. Ai. Ai, meu Deus. Galera. Tá. Tem uma coisa lá no fundo. Eu tô indo pra lá. É a única luz que tem. Ai, meu Deus. Tem um papel lá. Eu tô ouvindo o churro da criança. É o bebê. É o meu bebê. É o meu bebê. Tem um papel aqui. 21. 21 de setembro. É. Eu não tenho nada. Eu estou aqui sozinho na escuridão. Ele fica chorando toda noite. Por que? Por que ele não fica quieto? Por favor, faça ele ficar quieto. Só cala a boca. Ellen, cadê você? Ellen. Ai. Ellen. 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 É aquele quarto, né? Não. Só pode ser. Só pode. Ih, desgraça. Tá. É esse quarto, né? Tá trancado. O quê? O quê? Pera. Tá, tá diminuindo. Calma, chave. Chave, chave. Chave, tá diminuindo. Abre. Abre. Beleza. Ai, tá piscando a luz. Não. Música de bebê, não. Ai, não. Eu vou ter que ir no berço. Não. Tem uma carta. Tem sangue. 24 de setembro. Finalmente, ele está quieto. Eu acredito que isso vai me ajudar. Mas eu não consigo mais dormir. O que eu fiz? Minha mente está completamente sem ela. É, minha mente está completamente enlouquecendo. Eu preciso... Eu preciso de você, Ellen. Ele matou o bebê. A parede está com sangue. É sangue isso, né? É sangue. Ele matou o bebê. Não. Pera. Eu tenho que ir embora? Eu tenho... Eu tenho que ir embora. Tá. Vamos embora. Não tem nenhuma porta. Alô? Eu estou ouvindo barulho de novo. Tem alguma coisa no fundo? Tá. Eu acho que tem um papel ali. Tem um papel. Tem um papel. Tem um papel. Eu estou indo atrás de você. Ai. É agora, galera. É agora. Eu tenho certeza que eu vou fechar isso daqui. O bicho vai estar atrás de mim. Tá. Não está aqui. Se não está aqui... Está no jogo. Mas onde? Só tem dois... Ai, meu Deus. Segura o shift para correr. Tudo bem. Eu estou correndo. Eu estou correndo. Ah, ela está atrás de mim. Ai, meu Deus. Ela está chegando perto. Corre, desgraça. Corre, filho. Corre. Tá. A gente está no décimo andar. É o andar que eu moro. Tudo bem. É real. É real. É o andar... Caraca, é o andar que eu moro. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Eu estou apertando desce. Está escurecendo a luz. Opa. Opa. Ai. Tá. Quando acontece isso, não é boa coisa. Ou seja, que nós estamos caindo. Quando o elevador está caindo, tente pular. Não tem esse andar não no meu prédio, não. Volta, filho. Volta, volta. Volta. Ai. 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 Ele está vindo. Volta, volta, volta. 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 Volta, 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 volta. Volta. Eu tenho que sair? Meu Deus. Feito por Charlie Barham. Ótimo. Beleza. Muito obrigado, Charlie. Nossa. Charlie. É... Por memória do T-Bag. Ah, ele tinha um hamster. Morreu com dois anos. Ah, coitado hamster. Em memória do T-Bag. Obrigado por jogar. Fechou o jogo. Ótimo, galera. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like e olha atrás de você. Fui. Fui.